Monte Manaim Olha para minha fé aqui No Monte Manaim Vim buscar o meu milagre O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Agora ao meu lado está a Dona Maria Lúcia Ela é da cidade de Belo Horizonte Dona Maria Lúcia da Silva, de Belo Horizonte Ana Maria é a primeira vez que a senhora vem no Monte Manaim Primeira vez e estou muito feliz É mesmo? Estou muito feliz Não está sem... Maravilha, né? Plutuã não Plutuã A hora que eu saí dali parecia que eu ia fazer isso De mergulho Depois do mergulho Fiquei muito feliz E como que foi para a senhora chegar até aqui Primeira vez que a senhora veio Com certeza o profeta falou com a senhora Que a senhora precisaria estar aqui O que levou a senhora a estar aqui? A senhora vem em busca de quê? Eu vim em busca de um milagre Porque... Milagre A minha família, como eu te falei Minha família está toda destruída Ela... Minha família estava destruída até ontem Mas eu creio Que de ontem para cá As coisas mudaram As coisas mudaram Porque eu sirvo um Deus que tudo pode Entendeu? Aí eu sofri muito para poder estar até aqui Porque eu não tinha condição Igual eu falei que na Magazine Luiza podia me emprestar Não emprestava E depois na hora que eu fui lá A senhora tentou fazer várias vezes o empréstimo E sempre negavam Sempre não podia Sempre não podia E quando foi na terça-feira Na segunda-feira agora passada E eu fui lá Eles notou Eles fez o carimbar Esse dedo Esse aqui Esse aqui E esse E esse Aí foi o rapaz pegou e falou para mim assim Ô Maria Maria Lúcia Você está precisando só de mil reais? Eu disse Só de mil reais Muito bom Mas está liberado Trouxe aqui Seis mil Ai mãe Maravilha Ela está super feliz Gente Ela está muito emocionada Vamos ver lá Que o pessoal Entendeu O pessoal que está nos assistindo A senhora estava tentando Um empréstimo Há algum tempo E não conseguia E não conseguia E a senhora foi lá De novo Agora nessa semana Que antecedeu esse retiro A senhora foi lá de novo E o rapaz perguntou De quanto que a senhora precisava Ela falou Preciso de mil reais De mil reais Ele falou assim Mas está liberado Para você Seis mil Seis mil reais Você vai liberar Se a senhora precisava de mil Eu precisava Só de mil Seis mil liberado Para a senhora E ele me liberar Para mim seis mil Eu falei Não, não, não Preciso de tudo Não, eu quero só mil reais Aí Cheguei em casa Quando eu voltei na igreja Da Da profecia Paula Ela falou comigo Senhor Lúcia Mas você tem que pagar Passagem É trinta reais Eu fiz assim Jesus Só o senhor na causa Aí cheguei na minha casa Falei com a minha Com a Juscelia Assim Ô Célia Eu tenho mil reais Mas está faltando Trinta reais Eu disse A mãe Eu vou pagar o telefone Mas eu não pago hoje Eu dou a senhora o dinheiro Da senhora aí Aí Pela misericórdia de Deus Estou aqui Muito feliz Entendeu Valeu a pena sacrificar Valeu a pena Está gostando de tudo Que a senhora está vivendo aqui Eu estou querendo pedir o bispo Para deixar eu morar aqui É muito forte, né Eu não queria mais voltar Para Belo Horizonte Eu queria morar aqui Morar aqui no Monte Manaim Lavar banheiro Ajudar as cozinheiras Fazer faxina O que estou querendo fazer E eu queria fazer isso Como que foi a sensação De subir no monte Porque a senhora já participa Da ceia no santuário Mas ontem a senhora Participou da santa ceia No altar do pai No topo do Monte Manaim Com o apóstolo Com a primaz Com a pastora Gabi Carvalho Como que foi esse momento? Eu não tenho palavra Porque foi muito bom Muito bom mesmo A passagem pelo Vale do Sal Muito bom mesmo Para falar com você a verdade Eu tenho isso aqui no pé Mostra aí Mostra aqui por favor São bolhas Não, isso aqui é uma espinha É um cravo Um cravo E esse cravo Estava doendo tanto Que eu não podia fazer isso E depois que eu passei No Vale Lá no Do Sal E atrapalhava andar? Atrapalhava E agora a senhora Pode andar normal Faz assim Normal E estava atrapalhando demais Mas agora Não estou sentindo nada E a hora que eu fui Dar aquele mergulho ali Se eu pudesse Eu não saia de lá de dentro Não saia Mais O que a senhora sentiu Na hora do mergulho? Nossa, eu queria voar Voar Mas voar Eu ia fazer igual Aquele hino que fala Se eu tivesse asa Para voar Eu voaria Enquanto a Jeová Mas como eu não tenho Eu tenho o que esperar Né? Verdade Porque Tem um hino que fala assim Se você me perguntar Quando Cristo volta Eu não sei dizer Se você me perguntar Como Ele é Eu também não sei Mas se você me perguntar Pelas bênçãos Pelas maravilhas Dele Isso sim Eu sei dizer Porque Ele fez tudo Para mim aqui Amém Oh glória Maravilha Ela está emocionada Está vibrando aqui Como vocês podem ver Isso é o que acontece Isso é o que acontece com quem sacrifica Com quem é determinado Com quem quer receber algo de Deus Nós estamos no Monte Manaim O acampamento dos anjos Onde milagres acontecem Onde curas acontecem E se você quer participar de um retiro Assim como Sim Eu tenho um cunhado Que ele está com câncer Eu vim aqui para restaurar A minha família O meu esposo Os meus filhos E restaurar a saúde do meu cunhado Que ele está com câncer E eu creio Pela minha fé A hora que eu entrei ali Ficou lá O câncer ficou lá Amém Em nome de Jesus É muito forte É muito forte As pessoas vêm aqui Como eu estava dizendo Determinadas É a fé A fé move montanha Como diz a palavra de Deus E ela sacrificou Teve dificuldade Para ter o sacrifício dela Mas ela conseguiu Sacrificou E está aqui pela primeira vez Maravilhada Como vocês ouviram aí Você que acabou de Se conectar na TV Reino Agora Pode acompanhar Esse depoimento E ela disse que dá vontade De morar aqui Dá vontade de ficar vivendo aqui De morar aqui No Monte Manaim Porque é um lugar de paz É um lugar de sossego Um lugar de milagres É o acampamento dos anjos Monte Manaim É o lugar dos grandes milagres De Deus Monte Manaim O lugar dos grandes milagres De Deus De Deus A minha vida Em Manaim Milagre Deus faz É o lugar dos grandes milagres Eu algo que tenho a imaginar A CIDADE NO BRASIL